Os invertebrados, especialmente os artrópodes, são animais que fornecem muitos nutrientes aos animais que os consomem, com proteínas e gorduras de alta qualidade. No reino animal, existem muitos seres que se alimentam de insetos e outros invertebrados, incluindo os seres humanos, e não precisamos visitar países do leste da Ásia ou da América Central para observar isso, porque na própria América do Sul, por exemplo, é muito comum encontrar esses animais. Neste artigo de perito animal, vamos definir o que são animais incetívoros, quais são suas características e também mostraremos alguns dos animais que aparecem na lista de animais incetívoros. Também lhe pode interessar tipos de toupeiras, características, fotos e exemplos do que são animais incetívoros. O termo incetívoro se refere a animais cuja alimentação consiste em consumir invertebrados, como aracnídeos, vermos, caracóis e também insetos. Animais incetívoros são aqueles que, sendo animais vertebrados, baseiam sua dieta em invertebrados e não conseguiriam sobreviver sem eles. Outros animais usam os invertebrados como um suplemento altamente proteico para a dieta. Confira alguns exemplos de animais vertebrados e invertebrados nesse artigo de perito animal. Características dos animais incetívoros Determinar as características gerais dos animais incetívoros é uma tarefa muito complicada, porque é possível encontrar esses tipos de animais em todos os grupos de vertebrados. Desde peixes até os mamíferos, alguns possuirão todas essas qualidades e outros apenas uma. Os animais incetívoros que se alimentam principalmente de artrópodas precisam de um estômago com uma superfície robusta, uma vez que o isoesqueleto dos artrópodos é composto principalmente de quitina, um material difícil de digerir. Por outro lado, os artrópodos são geralmente engolidos inteiros. Por isso é tarefa do estômago digerir mecanicamente e esmagar os alimentos. Então suas paredes precisam ser grossas e fortes. Muitos animais incetívoros têm a sua língua modificada para que ela se torne extremamente longa e pugajosa. É o caso de muitos anfíbios e répteis, mas também de pássaros e mamíferos. Os animais que não têm uma língua comprida para capturar suas presas a certa distância precisam de outros órgãos especializados para conseguir comida. Certos animais incetívoros utilizam a ecolocalização para capturar suas presas durante a noite. Aves incetívoras têm pelos sensíveis ao redor do bico chamados vibriças. Esses pelos detectam os voos de insetos que passam relativamente perto da sua cabeça. Outros animais incetívoros descobrem suas presas através do olfato. O nariz desses animais é altamente desenvolvido, pois geralmente procuram invertebrados que estão debaixo da terra. Finalmente, em quase todos os casos, esses animais têm uma visão perfeita, capaz de detectar pequenos movimentos a poucos metros de distância. Animais incetívoros. A alimentação dos animais incetívoros incluía mamíferos, répteis, anfíbios, pássaros e peixes. Você quer conhecê-los? Vamos falar agora, em detalhes, sobre esses animais e algumas espécies representativas. Mamíferos incetívoros. Nos mamíferos, é possível encontrar vários exemplos de incetívoros, cada um com suas características e particularidades. Os morcegos incetívoros detectam as presas, quase sempre traças, por ecolocalização, e costumam ser morcegos muito pequenos. Algumas de suas presas também desenvolveram um órgão da ecolocalização, podendo confundir os morcegos em suas tentativas de capturá-las. Alguns exemplos deles são o morcego ferradura grande rinupus ferrumquinum, ou o falso vampiro australiano macroderma gigas. Outro exemplo de mamíferos incetívoros são os mesaranhos, como o mesaranho comum crocidura russula, o mesaranho de jardim crocidura, suaviolems, ou o mesaranho anão, sorex minutus. Eles são temíveis predadores noturnos para os invertebrados, pois seu sentido de olfato é infalível. Os oriços também são animais incetívoros. De fato, cada vez mais pessoas que estão adotando oriços como animais de estimação, apesar de seus hábitos noturnos e alimentação baseada em insetos. Algumas espécies de oriços são, oriço de manchurias rinaceus em Murensis, oriço escorbo oriental rinaceus com color, oriço comum ou europeu rinaceus europeus, oriço dos balcãs rinaceus romanicus, oriço de barriga branca atleriques albiventris. Oriço moruno atleriques algerus, oriço semali atleriques esclateri, oriço sul-africano atleriques frontalis, oriço egípcio imenshinus auritus, oriço orliudo da Índia imenshinus claris, oriço gobimes chinus domuricus, oriço diogimes chinus ugui, oriço etiope para chinus etiopicus, oriço da Índia para chinus micropus, oriço de brande para chinus ipumelas, oriço de barriga pelada para chinus no diventris. Da mesma forma, além de seu olfato desenvolvido, o tamanduá também possui uma língua comprida que pode ser introduzida no formigueiro ou no cupinzeiro. Algumas espécies são o tamanduá bandeira mirmocopaga tridactila, o tamanduá e ciclopes didatilus, e o tamanduá mirintamanduat tridactila. Para finalizar esta sessão sobre mamíferos incetívoros, vamos compartilhar um vídeo da National Geographic Espanha que mostra mais. Um animal incetívoro, o pangolim, que se alimenta de formigas e copinhos, aves incetívoras. As aves incetívoras são, geralmente, caracterizadas pela presença de vibriças próximas ao bico, como é o caso das andorinhas, andorinhões ou aviões. Outras desenvolveram uma língua comprida e grudenta para capturar invertebrados dentro das cavidades das árvores, como pica-pau verde. Essas são algumas espécies de aves incetívoras. Andorinhão oriental apus, nipalensis, andorinhão cafra puscafer, répteis incetívoros. Também existem répteis incetívoros e um exemplo claro são os camelões. Esses animais combinam sua longa língua a uma visão espetacular, sendo capazes de mover seus olhos de forma independente. No entanto, existem muitas outras espécies de répteis incetívoros que vale a pena conhecer. Camaleão-panteira-forsifer-perdalis, camaleão-parson-caluma-parsunii, dragão-berbudo-pogonaviticeps, cobra-verde-áspera-opiodris-astivus, lagarto-armadilo-cordilus-catapretus, lagarto-santo-domingo-leus-palus-lunatus, lagartixa-azul-quimido-aprus-lenis-catus, cobra-nariz-de-passo-noras-genectis-palarestris, cobra-nariz-de-pah-de-noroestis-genectis-occipitalis, cágaro-de-orelhas-amarelas, trancha-mir-scripta-scripta-amfíbios incetívoros. As rãs e sapos também são animais incetívoros. Na maioria dos casos, além da língua, a visão já foi muito estudada, a maneira como eles detectam animais e o mecanismo que utilizam para diferenciar o que é comida e o que não é. Algumas espécies de anfíbios incetívoros são, rã campestre, rã ardalis, rã de pernas vermelhas do norte, rã aurora, rã ibérica, rã ibérica, rã temporária, rã mucosa, rã mucosa, rã de vidro, e alinubatrachium fleismani, sapo voador, deu alace, racuprus, negro palmatus, sapo negro sul-africano, breviceps fuscus, rã vietnamita, tloderma cortical, rã de olhos vermelhos, agalis nis calidrias, rã dourada, pilobates terribilis, sapo lboe azul, dendrobates azureus, rã arlequim, atlopus varius, peixes incetívoros. Entre os peixes também encontramos espécies incetívoras. Muitos peixes de água doce se alimentam das larvas em desenvolvimento na água. Outros peixes, chamados de peixes arqueiros, são capazes de lançar jatos de água para capturar insetos que estão fora dela, de modo que caiam e eles possam capturá-los. Se deseja ler mais artigos parecidos a animais incetívoros, características e exemplos, Recomendamos-lhe que entre na nossa sessão de curiosidades do mundo animal. Bibliografia Bernard, J.B., Allen, M.I., Lian, U.R.A., D.E., 1997. Feiling Captive Insetivruz Animals, Nutritional Aspects of Insects as Food, Nutrition Advisory Group and Book, Fact 7, 3, 1 a 7. DICMA, CR 1988, Budi-Size, Pre-Size, Uncommunity Structuring Insetivruz Animals, Ecology, 69, 3, 569 a 580. Mourão, G., IAM, Madrid, e com acento agudo, M. 2007. Activitivo Specialized Insectivruz Meu Mal, Mermucopaga Tridactyla, Interpantanal of Brazil, Jornal of Zoology, 271-2, 187-192, C.P.L., H.A., 1990. T.H.A., Influencia of Management of Food, Cis, T.H.A., Menu of Insectivaficals Animals.